Boa tarde pessoal, bom domingo, bom almoço para quem está almoçando, são exatamente meio dia e 43, estamos saindo aqui do posto Pau Seco, na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, vou dar reinício de viagem, houve um imprevisto de viagem aí, um problema com o alinhamento da carreta, estava furando os eixos, quebrando, estava desalinhado hoje, daí arrumei aqui, cheguei aqui, acho que era quinta-feira, passei ontem, não tinha pressa porque a carga é para segunda mesmo, então foi feito o serviço ontem e tal e tem toda a tramitação da logística, comunicar a empresa, fazer orçamento, coisa da toda, mas deu tudo certo, resumindo, foi consertado, feito o balanceamento no último eixo, essa carreta era uma carreta Vanderlea, ela foi transformada numa carreta LS, daí ela, só que mexeram nos eixos e não fizeram, balanceamento, geometria, a empresa é muito grande, é muita movimentação de carreta, essas coisas, daí ficou desalinhada e o pneu estava indo meio de lado assim, o último eixo estava indo desmirilhando no assalto e estourou um, eu coloquei o outro, estourou o outro para poder chegar no recurso e faz parte do serviço, não devia, mas vai, aí poderia ter seguido viagem ontem, mas como lá onde eu vou no Clé, em Aparecida de Goiânia, lá quase não tem posto lá para parar, é muito complicado e tem que pagar lá no posto Aparecidão para ficar lá estacionado e eu resolvi dar início de viagem agora, quase 13 horas, hoje dia 20 do nove, 20 de setembro de 2015, estamos dando início de viagem agora, vamos ver se tocamos até o posto Pratão, lá de boa e amanhecedinho lá para o nove horas, estamos no Clé já, beleza galera? Um abraço para vocês, tudo de bom e fico feliz aí de vocês estarem assistindo o vídeo aí, já quase o dia está aumentando mais no canal, no YouTube, estamos encostando aí nos 50 mil inscritos já. Um abraço galera, calorzão, 35 graus, vamos aqui no Washington o ISKM280, sentido Barretos, Frutal, posteriormente Tumbiara e Aparecida de Goiânia, beleza? KSL, um abraço, então tudo de bom, bom domingo para vocês, bom almoço e estamos de boa, tranquilo. Fiquei aí hoje, fiquei ontem, desde sexta-feira fiquei ali na oficina mexendo, fiquei ali no posto Pau C, porque tem aqui em Araraquara, que é um dos melhorzinhos que tem para ficar, ali no Bambina, posto Bambina e agora estão saindo agora, são praticamente 13 horas, um abraço galera, até daqui a pouco, vamos seguindo a viagem aí, desculpa não poder interagir com vocês aí, porque tem uns lugares aí que não tem internet e é muita gente mesmo, tudo de bom, fui embora.